O que é o PSB? Para o fechamento das emendas de interesse do governo da Paraíba para o orçamento geral da União do ano que vem, ele só não tinha mantido contato com o deputado do seu partido, Gervásio Maia. E hoje, Gervásio Maia respondeu de maneira contundente a João Azevedo. Segundo o deputado socialista, nos seus deslocamentos à Brasília, João Azevedo só tem procurado aliados de Bolsonaro aqui na Paraíba para o encaminhamento de pleitos junto ao governo federal. Gervásio disse que João Azevedo há muito tempo possuiu seu telefone, não telefonou para ele, não buscou qualquer tipo de agenda no seu gabinete e que, de certa forma, provocou um desencontro entre ambos essa semana em Brasília. Essa colocação de Gervásio Maia pode ser vislumbrada de dois modos. O primeiro deles é um capítulo para azedar ainda mais essa convivência entre aliados de João Azevedo e aliados de Ricardo Coutinho, que ainda coabitam o PSB aqui no Estado. Agora, tem uma outra perspectiva. João Azevedo está num cargo administrativo, precisa ter o mínimo de contato com esferas do governo federal e para abrir as portas em Brasília, em ministérios, faz a diferença ser ou não da base governista. É claro que o governo é republicano, tem todos os conceitos, mas, do ponto de vista prático, é evidentemente que os deputados da base governista têm acesso a mais, em termos até de marcação de audiências com ministros, do que deputados que entregam a oposição ao governo federal. Mas é mais molho nessa briga interna do PSB aqui no Estado. Pois é. Ali o prefeito Romero Rodrigues confirmou aí um deputado estadual, um seu secretariado. A gente já havia comentado essa semana no Itália Notícias que o prefeito estava cogitando chamar um deputado para a sua administração, mais um deputado. Inclusive, adiantamos o nome do deputado Tovar Corrêa Lima e Romero, em entrevista, disse que efetivamente avançou nos contatos com o Tovar. Não confirmou qual seria a pasta a ser ocupada, mas provavelmente deverá ser a Secretaria de Planejamento. Ainda de acordo com o prefeito Campinense, essa mudança na equipe deverá ocorrer ao longo da próxima semana. Pois é. Hora de irmos à Brasília, direto da capital federal, Napoleão de Castro. O grande destaque, inclusive aí para o comentário do nosso Arimatéa Souza, meu caro Anchieta, foi a presença do governador João Azevedo, que fez questão de individualmente visitar todos os gabinetes da bancada paraibana aqui no Congresso Nacional. A gente que tem muitos anos de Congresso Nacional, eu nunca tinha visto nenhum governador proceder de tal forma. Tanto é que essa ação foi muito bem recebida pelos parlamentares, inclusive por aqueles que não fazem base política para o governador aqui no Congresso Nacional. Eu acho que isso é um ponto positivo a ser analisado, porque ganha, evidentemente, a Paraíba. A gente não pode misturar nem palanque, nem bandeiras políticas num momento importante de decisão como esse. E olha, o Congresso Nacional vai instalar uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar, para pesquisar, para investigar essa questão do vazamento de óleo no litoral nordestino. Essas manchas de óleo que estão aí atingindo não só o nosso estado, mas os outros oito estados da região nordeste. O autor da proposta, em menos de 24 horas, ele conseguiu mais de 250 assinaturas, número necessário para a instalação da CPI, é o deputado João Campos, do PSB de Pernambuco. Eu conversei com ele, aqui para o Itarara Notícias, ele falou, primeiro, da alegria de conseguir tão rápido essas assinaturas, e o que devo fazer com essa comissão parlamentar de inquérito. Nós tivemos 24 horas para coletar as mais de 250 assinaturas. Quero agradecer aos líderes partidários que apoiaram essa iniciativa, mostrando que essa luta não pertence a uma bandeira política, a uma bandeira partidária, mas é uma luta do nordeste brasileiro, por aqueles que defendem o nosso patrimônio natural, que defendem as nossas pessoas. Aqui nós teremos a atribuição da CPI de investigar a origem do vazamento, poder analisar as ações que foram tomadas, e poder construir inovações legislativas, para melhorar, não só diminuir o risco de novos impactos desse tipo, mas melhorar os canais de mitigação, para a limpeza ser mais eficiente, para o plano nacional de contingência ser cumprido efetivamente. Então tem muita luta pela frente, se o governo federal tem agido de maneira omissa, o parlamento precisa agir de maneira altiva diante de um cenário tão desafiador. Está aí o deputado João Campos, deputado federal por Pernambuco pelo PSB, ele que é filho do ex-governador e, à época, candidato a presidente da República, Eduardo Campos, falecido em acidente aéreo na campanha eleitoral de 2014. São essas as principais informações para fechar a nossa semana de notícias, deixando a todos um abraço, um excelente final de semana, e dizendo que, segunda-feira, dia do servidor público, não teremos expediente aqui no Congresso Nacional. Um grande abraço, de Brasília, Napoleão de Castro, para o Itararé Notícias. A segunda já não tem quase nada no Congresso, tem um feriado. Não, a oficialização, né? Três destaques adicionais pelo país. O primeiro deles, de respeito à prisão do empresário Arthur Soares. Ele é o rei Arthur, no Rio de Janeiro. É um empreiteiro, um grande empresário do Rio de Janeiro. Estava foragido desde 2017 e foi preso hoje nos Estados Unidos. O tal do rei Arthur, ele teria financiado recursos bilionários para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, que está preso. Diga-se de passagem, com mais de 200 anos de condenação de cadeia para tirar. Mas, voltando ao assunto, esse rei Arthur teria financiado a compra de votos para o Rio de Janeiro, sediar as Olimpíadas. Detalhe, em alguns anos do governo do Sérgio Cabral, em algumas fases do governo do Sérgio Cabral, o Arthur Soares chegou a ter 3 bilhões de reais de contratos de obras com o Rio de Janeiro. O governo federal anunciou a apresentação de um projeto nos próximos dias para criar a Lei de Responsabilidade Previdenciária. O objetivo é enquadrar ainda mais os institutos próprios de previdência. Entenda-se como institutos próprios, os institutos estaduais e os mais de 2.100 institutos municipais de previdência social. Vai ser criado um regramento adicional e, para atrair as prefeituras e os estados para essa Lei de Responsabilidade, serão dadas várias concessões, a exemplo de linhas de financiamento para o governo federal. A ideia central do governo é gerir que a gestão desses institutos seja feita da mesma forma como é feita a gestão dos fundos de previdência das empresas estatais. E a última notícia diz respeito à capa da revista Isto É, que começa a circular hoje em São Paulo e no final de semana no restante do país. Nós havíamos comentado essa semana aqui no Itaraias Notícias sobre a participação da deputada Joyce Hasselman, que era a líder do governo no Congresso Nacional e que foi afastada nessa confusão toda do PSL, envolvendo também a família Bolsonaro, os três filhos do presidente Bolsonaro. No programa Roda Viva, da última segunda-feira, aqui na TV Itararé, essa deputada mandou um recado para os filhos do presidente Bolsonaro, usando a seguinte expressão, eu sei o que vocês fizeram nos verões passados. E a capa da Isto É é justamente essa, o que foi feito pela família Bolsonaro nos verões passados. tem várias denúncias, chega a falar numa teia de interesses que a família Bolsonaro tem em todo o país, fala inclusive no financiamento com dinheiro público da lua de mel do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é o atual líder do PSL na Câmara Federal. Eita, mais lenha na fogueira, né? Que coisa, viu? Bem, mudando de assunto, agora eu vou aos estúdios do Itararéas. Posso falar com o Gustavo Rovares?